Vamos seguir por aqui? Vamos para a pauta número 9, Cleito? 10h56, a Polícia Ambiental prendeu 114 aves em situação de risco em casa na Zona Norte de Londrina. Elas foram encaminhadas para tratamento no Hospital Veterinário da Unifil. A Ana Contato tem as informações. Dezenas de gaiolas apreendidas, todas em péssimo estado, sujas, cheias de fezes e até com larvas e formigas. Os comedouros também estavam contaminados e a água já estava podre. Por causa da condição insalubre, algumas aves chegaram a perder as patas por causa de infecções. Outras estão desnutridas. Os 114 pássaros foram encontrados em um imóvel no Conjunto Parigô de Souza, na Zona Norte de Londrina. A Polícia Ambiental recebeu uma denúncia anônima e encontrou as aves abandonadas na casa. A equipe se deslocou até o endereço e chegando lá eles já visualizaram algumas gaiolas penduradas próximas ao portão da residência. Mas não tinha ninguém naquele lugar. E no texto da denúncia, o denunciante relatou que o proprietário dessas aves, ele morava próximo àquela residência. Em contato com o proprietário desses animais, ele acompanhou a equipe até essa residência e informou que essa residência era somente para a manutenção dessas aves. O dono dos animais já tinha sido autuado há 30 anos pelo mesmo crime e não tinha autorização para criar as aves. As 98 gaiolas foram levadas a um hospital veterinário de Londrina especializado no tratamento de animais silvestres. Aqui, os viveiros foram limpos e a equipe fez um primeiro exame do estado de saúde dos pássaros. Como uma grande parte delas está em estado precário de saúde, primeiras elas serão reabilitadas. A gente vai fazer todo esse processo de higienização, como vocês estão vendo, a alimentação adequada. Vai examinar ave por ave. Aquelas que estiverem doentes vão ser tratadas, as que estiverem desnutridas serão alimentadas, até se estiverem condições. Aquelas que forem possíveis de serem soltas serão o IAP, o IAT realizará a soltura, e as outras serão encaminhadas para algum criador ou licenciado. O homem responsável pelos maus-tratos assinou um termo circunstanciado e pode ser multado em quase 300 mil reais. Esse mesmo proprietário já havia sido autuado alguns anos atrás, então a sua licença de criador estava suspensa. Essas ave estavam em maus-tratos, então o alto de infração teve um valor aproximado de multa de 290 mil e 500 reais.